Muito bem, senhoras e senhores, estou recebendo aqui o presidente do Sindicato Rural de Três Lagos, o senhor Bruno Ribeiro, para falar da importância que é a Expo 3, que chega neste ano à sua 46ª edição. Bom dia, Bruno, e obrigado pelo ter aceitado o convite, né, e ter vindo até aqui conversar com a gente. Para a gente começar já a falar o nosso bate-papo aí, a dimensão, o que representa a Expo 3 para o setor do agro? Hoje a Expo 3 é a maior feira de agronegócio da nossa região aqui, né. Nós englobamos toda a costa leste aqui do nosso estado e para fazer negócios dentro, com empresas patrocinando, com dias de campo, com entretenimento, com praça de alimentação. Então assim, a Expo 3, como a gente vinha falando antes, é um trabalho de um ano, né. A gente trabalha um ano para realizar. Encerra-se a Expo 3, continua o próximo ano trabalhando com isso. Bom, a gente fala muito do agro, né, Três Lagos, e a gente tem os ramos principais, a pecuária, a agricultura, a civicultura. Todos esses setores do agro estarão representados nessa 46ª? Nossa diretoria trabalhou e está trabalhando para trazer todos os setores do agronegócio. Pecuária, agricultura, silvicultura, piscicultura, tudo que nós temos aqui na região de bom, de agronegócio que vem acontecendo, vai ter representatividade dentro da nossa feira. E mais do que isso, além de fazer essa feira, tentar unir todos esses setores. A gente precisa dessa união dos produtores rurais, né. O que hoje a demanda é que cada setor tenha esse elo de comunicação, porque cada vez mais está integrado, né. Sim, os setores se comunicarem entre eles, porque assim, é uma relação onde todos precisam um dos outros. Então assim, ter essa relação, um poder conversar com o outro, participar do nosso grupo de sócios, levar demanda para o nosso sindicato rural, isso nos ajuda a sempre representar melhor o nosso setor. Agora, Bruno, o que eu vejo de diferencial do sindicato rural aqui de Três Lagos é a participação, ou pelo menos a preocupação por parte da diretoria de envolver não só o grande produtor, mas o pequeno e o médio também, né. Sim, a nossa representatividade parte, assim, falou que é produtor rural, o sindicato rural está lá para te representar. Sendo ele pequeno, médio, grande, agricultura familiar, nós vamos ter um evento dentro da Expo 3 que se chama Vitrine Tecnológica. Essa Vitrine Tecnológica vem 200 produtores de agricultura familiar para dentro do sindicato rural fazer essa visitação. Então assim, a nossa representatividade é para o produtor rural. Agora, o que chama atenção no setor do agro é o investimento tecnológico. Antigamente a gente pensava, a tecnologia vai chegar na capital para depois ir para o campo. E o rumo que se tomou é totalmente o inverso. A tecnologia chega no campo primeiro para depois vir para o grande centro urbanizado. Na Expo 3 estará exposto também essa tecnologia? Estará exposto, nós estamos trazendo tecnologia, tudo que tem de melhor na região. Hoje se fala muito em drone, as empresas investindo muito em drone. Então assim, todo esse setor de tecnologia, nós estamos atrás, a nossa diretoria vai, conversa com os proprietários e empresários, vamos para dentro da Expo 3, vamos fazer uma feira bonita. Então assim, pode-se esperar muito na nossa Expo 3 com relação a tecnologia, com relação a conhecimento. Dentro da Expo 3 vai acontecer. Isso vai acontecer das 14 horas às 17 horas. A Expo 3 estará com o portão aberto para o produtor ir lá fazer negócios lá dentro ou até mesmo a família fazer a visitação. Nós vamos ter animais lá dentro, vai ter trator. Estamos trabalhando para ter uma feira, o máximo que a gente consegue extrair nesses dias do dia 12 ao dia 16, o que a gente puder trazer de informação, conseguir colocar o produtor rural, a família lá dentro, que é um ambiente familiar, trazer essa família e tentar fazer negócios ali dentro. Aí após as 17 horas os portões serão fechados. E aí parte para o entretenimento, a parte dos shows à noite, praça de alimentação. Então assim, mas assim, consequentemente, quem está expondo vai continuar expondo durante a noite. Você vai chegar no estande e o pessoal vai estar lá. Nós vamos fazer um pavilhão onde a gente vai colocar todo esse setor de tecnologia dentro do pavilhão. Então a pessoa vai passar por esse pavilhão, ele vai emergir em tecnologia ali dentro. Bruno, no início do nosso telejornal, nós acompanhamos aí um café com negócios, que é os empresários, o comércio, se mexendo, se reunindo justamente para fazer o workshop, né? Tentar fazer bons negócios. A Expo 3 não deixa de ser um ótimo lugar, um campo para o negócio, mas por isso é o do agro. Você falou de tecnologia, falou do produtor, falou dos expositores, mas para você que gosta e tem interesse também de trabalhar no agro, inclusive já falou o negócio de drone que me interessa muito, é um bom lugar para se fazer bons negócios e aprender mais. Olha, nós vamos, além de você ir lá fazer bons negócios, nós vamos ter a presença das redes bancárias, vai ter banco lá dentro, cooperativo de crédito lá dentro conosco. Então, assim, além de você ir lá fazer negócio, você vai sair de lá com informação, você vai ter, ver na prática como é que faz, igual a nossa vitrine tecnológica tem lá, tudo plantado, o pessoal ir lá ver. Vai ter animais lá dentro da feira com um dos maiores produtores de gado puro, que é o Nelore Puro, Nelore Pintado, na pessoa do Ângelo Tiberi, vai expor o gado lá dentro. Campeão, inclusive. Campeão, o filho dele, o Ângelo Filho, faz parte da nossa diretoria, então, assim, está dando uma força para fazer uma feira cada vez melhor. Então, assim, a diretoria está enganjada em fazer uma feira muito bonita e trazer informação e tecnologia. Esse é o nosso papel. A partir do dia 12 de junho? De 12 a 16 de junho. A partir dos portões ficam abertos? Das 14 às 17 horas. Pode falar. Mas, além disso, rola dentro da Expo 3, nós fazemos um dia de campo. Sempre esse dia de campo é feito num sábado. Vai ser na Fazenda Querência, a 40 quilômetros aqui de Três Lagoas, sentido Arapuá. Lá também esperamos público de 200 produtores rurais lá dentro. A Fazenda Querência hoje trabalha especialmente com o quê? A Fazenda Querência hoje trabalha com produção de gado a pasta intensivo, produção de feno, produção de comida para o período da seca. O João Cabianca, que é neto do seu Gilberto Cabianca, também faz parte da nossa diretoria. E no domingo, que será o último dia da Expo 3, nós vamos ter a prova de ranchorte. Hoje, você falar em cavalo, essas provas de ranchorte é o que mais atrasa o público familiar para dentro. Então, assim, sempre pensando na família, vamos ter o encerramento do ranchorte lá dentro e à noite ainda tem o rodeio, né? Que bacana. Então, do dia 12 ao dia 16, anota aí na agenda, 46ª Expo 3. Você falou um assunto importante que vai ser tratado no dia de campo, essa questão de seca. E o agro também está envolvido nessas questões climáticas. Palestras, palestrantes virão aqui para a Expo 3. Palestrante, vamos abordar o tema de clima dentro da Expo 3 com palestra. Vai estar recheado de palestra. Todo dia vai ter alguma palestra dentro desse setor que eu falei para você com tecnologia e informação. Claro, porque muita gente não saiba, né? Essas questões climáticas, um dos setores que está mais preocupado, diferente do que é divulgado, é o agro. As questões climáticas, as questões do meio ambiente, é o setor que mais se discute, é o que mais busca soluções, inclusive no Brasil, é o setor do agro, bem diferente do que se pinta. É, o produtor rural, ele está sempre empenhado em melhoras, tanto cuidando da sua propriedade. O sindicato rural, nós fazemos parte dos conselhos regionais, cuidando sobre isso, sobre clima, sobre tudo que envolve o produtor rural, o sindicato rural está envolvido. E o nosso produtor rural, até esses dias eu fui entrevistado, o nosso produtor rural faz o dever de casa. Ninguém está trabalhando lá dentro da fazenda para fazer mal para ninguém. Ao contrário, estamos trabalhando dentro das propriedades para fazer bem para a humanidade. Produzir um alimento, alimento de qualidade, produzir uma celulose, celulose de qualidade. Pensando no trabalhador, nós temos reuniões com sindicatos trabalhadores rurais. Então, assim, todo mundo enganjado para sempre extrair o melhor, extrair o melhor e cuidar do meio ambiente. Bruno, tem um detalhezinho da Expo 3 que eu queria te chamar a atenção, que é a fazendinha das crianças. Fazendinha das crianças, nós vamos ter, vai ser um público também que nós esperamos em torno de 150 alunos da escola pública e municipal aqui de Três Lagoas. Então, assim, trazer essas crianças para dentro, dar informação e informação precisa sobre o agronegócio. Desmistificar. Esse é o papel do sindicato rural. E sem falar também, atrair essas crianças para trabalhar no agro, que é um dos setores que mais contratam. Possivelmente trabalhar no agronegócio. Hoje aqui é o que eu sempre falo. Eu acho que hoje 90% da população Três Lagoense tem algum setor envolvido no agronegócio. Pois é, e não é serviço que antigamente se eu falo, ah, meu avô era peão, não. É serviço técnico, de ensino, de qualidade. Pessoas que são capacitadas e gabaritadas para trabalhar. Inclusive, até mandar um parabéns aí para o sindicato rural pelos cursos que são oferecidos pelo Senar. Gente, tem curso aberto o ano todo. E sabe o que o melhor de tudo? Cursos de capacitação gratuitos. Gratuito e recorde de público. Toda vez que a gente solta o edital falando os cursos que tem, é coisa de dois, três dias e se encerra. Não dá assim. É muita gente querendo. Então, a nossa diretoria está trabalhando para quê? Nós vamos aumentar, dentro do sindicato rural, o nosso número de sala de aula. Se a gente dobrar o número de sala de aula que a gente tem, a gente consegue duplicar o que a gente já vem fazendo hoje. Olha só. O sindicato rural, assim, virou um polo educacional realmente. Olha só, que bacana. Tudo isso, sabe por quê? Por que o sindicato rural está fazendo isso? Porque sabe que o agro é o setor que mais emprega no Brasil. É o carro-chefe, né? Sim, as demandas vêm porque você vê a dificuldade da pessoa que vai operar um trator, que você falou, cheio de tecnologia. Não é qualquer pessoa que vai dar conta de tocar. Então, ele tem que se especializar primeiro para depois ele trabalhar no setor. E o nosso sindicato rural dá esse aporte para o aluno e ali mesmo dentro, os alunos fazendo o curso já saem para as empresas trabalhando. Não, eu conheço vários que começaram o curso Senar, nem terminou as empresas, está lá na porta, só olhando, fala assim, opa, vem aqui, quero conversar com você. Isso deixa a gente muito feliz. É impressionante, né? Muito feliz. Muito bem. Bruno, faça o convite, então, dia 12 a dia 16? De 12 a 16 de junho, portões abertos às 14 às 17 horas, nosso sindicato rural. No domingo, vai abrir um pouquinho mais cedo, às 9 da manhã, por causa da prova de ranchorte, levar o pessoal para participar lá com a gente. E o entretenimento na parte da noite. Então, a população traslagoense convidados, empresários, as famílias, para tentar fazer uma feira muito bonita para a nossa região. Desde já, eu quero agradecer a participação, apoio da Prefeitura Municipal. O Prefeito Ângelo Guerreiro nos abraçou também, o Governo do Estado abraçou. Então, assim, todo mundo trabalhando e empenhado para fazer uma feira bonita. Muito bem. Então, do dia 12 ao dia 16, a 46ª Expo 3. Como o Bruno falou, durante a manhã, toda a visitação da parte técnica e conhecimento e, à noite, as atrações aí dos shows. E aí E aí E aí Obrigado.